Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pesquisa de preços da Magazine Luiza. Gente, tem panelas, móveis para cozinha, sala, quarto, áreas de serviços, enxoval e muito mais. Se você gosta de pesquisar preços como eu, inscreva-se no canal para me acompanhar. Temos vídeos diários, tô por lojas diferentes para comparação de preços. Se gostar, deixa seu like. Fico muito feliz e agradecida. Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal. Sejam sempre muito bem-vindos. Pessoal, eu encontrei panela elétrica Lenox com controle de temperatura de R$ 299,90. por R$ 160,04 e você ainda pode parcelar em três de R$ 55,00. Guarda-roupa solteira Madeza Denver com duas portas de correr, tem espelho, vem com pés, de R$ 1.199,00 por R$ 674,99 à vista ou em dez de R$ 75,00. Gente, jogo de panelas Tramontina, dez peças antiaderente, hoje ele custava R$ 499,00. Está com desconto à vista, saindo por R$ 332,41 ou em sete de R$ 49,99. E olha pessoal, um kit com seis xícaras grandes de 240 ml, mais o suporte em MDF, tem nessas três cores, verde, vermelho ou amarelo, de R$ 129,00 por R$ 84,29. Conjunto para cozinha, jardim ou área, vem seis cadeiras e a mesa, R$ 1.065,60 à vista ou em dez de R$ 118,40. Gente, deixa nos comentários de qual cidade vocês nos assistem. É muito bom saber de onde que vocês nos acompanham. Fogão Quatro Bocas Esmaltec com acendimento automático é o Agatha Glass de R$ 1.399,00 à vista R$ 949,05 ou em oito de R$ 124,88. Lembrando que eu faço o tour na Magazine Luiza e compartilha aqui no canal para vocês compararem preços com a Magazine Online, que é a pesquisa feita no site. Aparelho de jantar e chá, 20 peças, é o Bionox Ford R$ 257,91 à vista ou em seis de R$ 49,98. Se está gostando da pesquisa, inscreva-se para me acompanhar, deixando seu like. Eu fico muito feliz e agradecida. Jogo de copos de vidro, oito peças, R$ 39,90. Faqueiro para churrasco, 12 peças, Tramontina, R$ 129,11 à vista ou em três de R$ 45,30. Hack bancada de R$ 529,00 por R$ 255,67 à vista ou em seis de R$ 50,13 para TV de até 55 polegadas. Gente, no site da Magazine Luiza, também vende cama, mesa, banho, tudo para o seu enxobal. E eu vim mostrar para vocês esse jogo de toalha Santista Royal. São quatro peças, 100% algodão, duas toalhas de banho e duas de rosto, por R$ 65,90, ou em duas de R$ 32,95. Um sofá na moradeira, eu encontrei nessas cores, R$ 1.399,00. Hoje com desconto, gente, R$ 882,57 à vista ou em R$ 10,94 e R$ 90,00. Esses é o Bariloche de dois lugares. Jogos de toalhas de banho Dower, 100% algodão, quatro peças, R$ 109,90. Lembrando, gente, que eu faço tour em outras lojas, supermercados e compartilho aqui no canal, tour nas lojas, para vocês compararem preços e economizar. cobertor casal Jolitex, R$ 159,99, ou em cinco, de R$ 32,00. Lembrando que agora no outono tem alguns dias que faz aquele friozinho. E no inverno, gente, fica bem mais caro. Fica aí a dica. Beliche, quatro portas, uma gaveta, R$ 1.645,41 à vista com desconto, ou em dez de R$ 168,99. Pessoal, joga de xícara, seis peças, caso ambiente, R$ 110,00, ou em duas de R$ 55,00. Se está gostando, inscreva-se para me acompanhar. Gente, ajudei o canal, deixei seu like. Eu não ganho de loja, nem de supermercado, mas fico muito feliz quando vocês deixam seus comentários, seus likes. Assim, o YouTube recomenda para mais pessoas conhecer o nosso canal. Aparelho de jantar e chá, 20 peças, R$ 179,90, ou em três de R$ 59,97. Aspirador de pó e água, multi-laser, R$ 55,99. É um aspirador, gente, automotivo. Mesa de cabeceira criado e slap, com uma gaveta, R$ 116,30 à vista, ou em duas de R$ 59,95. Batedeira Mundia, 400 watts, quatro velocidades e duas tigelas, na cor Marsala, R$ 299,80, ou em seis de R$ 49,97. Micro-ondas, fio, com 26 litros, é um branco espelhado, R$ 850,00. Hoje, com desconto, R$ 596,16 à vista, ou R$ 648,00, em dez de R$ 64,80. Lembrando que eu faço tour em supermercado, gente, e em outras lojas, e também mostro micro-ondas. Manta casal, R$ 79,00, mas hoje, com desconto, R$ 54,90. Tem outras cores. Jogo de toalhas, quatro peças, R$ 59,90. É da Atlântica. Jogo de panelas, na cor cobre, com xerintal, cinco peças, de R$ 499,00, por R$ 279,90. Ou em seis de R$ 46,00, e R$ 65,00. Lembrando, gente, que ofertas de saudão e liquidação, é assim, chegou, pagou, levou. Acabar muito rápido. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, pra você receber os vídeos, sempre em primeira mão. Rosinha modulada Helena, nove peças, R$ 1.869,15 à vista, ou em dez de R$ 219,90. Cooktop de uma boca britânia, indução vitrocerâmico, R$ 284,99, com desconto à vista, ou em duas de R$ 150,00. Gente, como a sacadora britânia soft, duas velocidades, R$ 276,35 à vista, ou em seis de R$ 47,48. Puff baú, é uma mesa flex decorativa, R$ 359,10, ou em dez de R$ 39,90. Coberdron, é um edredom solteiro, de Sherpa, lã de carneiro, R$ 151,11 à vista, ou em três de R$ 55,97. Lembrando, gente, que eu compartilho pesquisa de preços todos os dias aqui no canal. Nos acompanhe pra mais novidades, se gostar, deixa sua curtida, assim o YouTube recomenda mais vídeos pra vocês, como esses. Equidificador da Mondial, R$ 140,65 à vista, ou em três de R$ 48,33. Ele vem com filtro, tem três velocidades e é de 500 watts. Turbo Power. Jogo de panelas, dez peças, casa ambiente Sevilla, revestimento em cerâmica, R$ 407,55, ou em nove de R$ 47,67. Cozinha completa, modulada, é Aline, a Luciane, seis peças, paneleiro, com porta de vidro, reflecta, armários, aéreos, balcões, R$ 3.159,19. Isso à vista, ou em dez de R$ 343,39. Painel pra TV até 60 polegadas, com cinco prateleiras, LED, R$ 478,71 à vista, ou em dez de R$ 51,99. Gente, eu faço o tour na loja Magazine, gravo pra vocês, compartilho aqui no canal, pra comparação de preços, com as pesquisas que eu faço no site, que é a Magazine Online. Compare preços e economize. Kit pra sobremesa, doze peças, da Tramontina, R$ 89,90, pessoal. Aqui é um armário de cozinha Mara, com cinco peças, custava R$ 909,00, com desconto à vista R$ 629,10, ou em dez de R$ 69,90. Kit de ferramentas, com maleta R$ 119,90, ou em duas, de R$ 59,95. Eu agradeço aos inscritos, a todos que deixam suas curtidas, seus comentários, e tem também compartilhado os nossos vídeos com seus amigos, familiares, pra que alguém conheça o nosso canal, Rutinha de Tudo um Pouco. Meu, muito obrigada, gente. Sofá de canto, cinco lugares com chais e puff, R$ 2.339,10, ou parcelado em dez vezes, de R$ 259,90. Robô aspirador inteligente Mondial, R$ 994,17, à vista, ou em dez vezes, de R$ 106,90. Roçadeira elétrica da Tramontina, R$ 230,81, à vista, ou em cinco de R$ 51,29, com aparador de grama, de 1.500 watts. Gente, aqui é uma mesa equipada, em alumínio, pra cozinha, jardim, área de piscina, churrasqueira, vem com quatro cadeiras, R$ 1.709,91, à vista, ou em dez vezes, R$ 189,99. Aparador de pelos, ele é dez em um, com acessórios, R$ 155,10, à vista, ou em três, de R$ 53,30. Chapinha prancha da Mondial, R$ 299, ou em duas, de R$ 149,50. Parafusadeira Mondial, com 12 peças, R$ 79,90, gente. Furadeira e parafusadeira, a bateria de bancada, com maleta da Britânia, R$ 299,99, ou em seis, de R$ 50,00. Sugerido pelos inscritos e queridos aqui do canal, eu agradeço a todos que participam. E é isso, meus amores, que pude mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado da pesquisa. Se gostou, deixa seu like. Meu muito obrigado! E até o próximo vídeo!